O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Solidão não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. 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 Solidão não existe, não existe, não. Sandra Passagem, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Marlete Ferreira. Deus abençoe cada um de nós. Que Nossa Senhora nos visite nessa manhã. Acolha as necessidades do nosso coração. Que Deus acampe anjos celestiais ao redor dos nossos. Que nos abençoe e nos proteja. Que nos livre dos males. Nos livre do ódio, da inveja. Nos livre de tudo que nos afasta de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar. Meditando nos princípios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bençá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos. Contra o Santíssimo Coração de Jesus. E o Imaculado Coração de Maria. Pela paz do mundo. Pela conversão dos pecadores. Pelas almas do purgatório. Pelas intenções do Santo Padre e o Papa. Pelo aumento e santificação do clero. Pelo nosso paroco. Pela santificação das famílias, meu Senhor. Pelas missões. Pelos doentes. Pelos agonizantes. Por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações. Por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus. Pela nossa cidade. Pelo nosso país. Pelo amor e pela paz no mundo. Nossa Senhora trouxe aqui também Mirinha. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Valda Santana. Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe a nossa família. Os nossos projetos e sonhos. Deus nos traga saúde. A saúde de quem necessitamos. Do corpo, da alma e da mente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi recebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre pontos pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. Desceu a nação dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Adelie Quaresma, bom dia. Bom dia, Olegina Gama. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as intenções que vocês trazem para apresentar para Nossa Senhora nessa manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair de tentação, mas livrairem do mal. Amém. Zenita, bom dia. Zusa, bom dia. Deus abençoe vocês. Fico tão feliz quando Nossa Senhora vai trazendo cada filho e cada filha para rezar aqui conosco. Quão bom é estarmos voltados para o que é do céu. Quando estamos rezando nessa intimidade com Deus e Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concedeu o Espírito Santo. Abençoai-me, ó filha do Eterno Pai, e não permitais que ofenda meu Deus com pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Abençoai-me, ó mãe do Eterno Filho, e não permitais que ofenda meu Deus com palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, Irene Proença, que Deus te abençoe, que Deus alivie essa dor de cabeça. Deus bem sabe quais são as causas. Que Deus acolhe as suas intenções dessa manhã. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Abençoai-me, ó esposa do Espírito Santo, e não permitais que ofenda meu Deus com obras e omissões. E fazei que, sobretudo, ame sempre, de todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E Nossa Senhora traz também Marcos Henrique. Bom dia, meu irmão Reinaldo. Bom dia, meu irmão Reizinho. Bom dia, Maria Elza. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora já vá acolhendo as intenções do coração de cada um, de cada uma. Louvado seja Deus, pela vinda suas para a oração, todos os dias, por essa fidelidade ao que é do céu. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Hoje contemplaremos os mistérios dolorosos. Pedir e recebereis, procurar e encontrareis, batei e a porta será aberta, pois quem pede e recebe, quem procura encontra, e para quem bate e se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nessa primeira dezena, rezo pelas intenções de Nossa Senhora, pelo Santo Padre, o Papa e por todo o clero. Rezo pela conversão dos pecadores. Convertei-nos diariamente, meu Senhor. Rezo por causas na justiça, para que sejam ajuizadas por Deus. Rezo pelos estudantes, por transferência de faculdade aos que precisam, por ânimo e discernimento aos que precisam de decisões. Rezo por portas de emprego, por aprovação de currículos, promoção do trabalho, remoção. Sustente os empregadores, meu Senhor. Rezo por todos os enfermos. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Cristo, nosso Senhor, quando soou sangue no orto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ana Paula Rezende. Bom dia, minha irmã. Que bom que Nossa Senhora te trouxe para rezar conosco. Pela mesma colha as intenções do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Senhor João Alfredo, que Deus te abençoe, que Deus acolhe as intenções do seu coração, seus projetos, seus sonhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram Da vossa infinita misericórdia Maria Santíssima, rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Pazei do nosso coração, semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia Nessa segunda dezena, rezo por nossa família A família que construímos Mas também por nossa família paterna A nossa família materna Pela nossa árvore genealógica Corte os males herdados dos nossos antepassados, meu Deus Rezo também pelos aniversariantes de hoje Rezo por você, meu irmão, minha irmã Onde quer que esteja Viajando, no trabalho Quantas pessoas trabalham nesse horário Dirigindo De repente alguém tomando um café da manhã Nesse momento que nossos corações se elevem a Deus E assim possamos nos fortalecer na nossa fé No segundo mistério contemplamos A flagelação de Jesus Cristo atado à coluna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Marli Pereira, bom dia, minha irmã Que bom que Nossa Senhora já te trouxe Para rezar conosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Sim, Zenita, rezemos pelo aniversário das gêmeas Por todas as pessoas que estão aniversariando hoje Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Bete Jardim, bom dia, Deus te abençoe Nossa Senhora, passe à frente das suas intenções Meus irmãos e minhas irmãs Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Zenita diz que está travando Deixe-me ativar os dados móveis aqui Nossa Senhora, cuide dessa causa para nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia São Pedro e São Paulo, rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia Dê uma olhada para ver se melhorou, Zenita Se não melhorou, vou ver o que eu posso fazer De repente reiniciar Nessa terceira dezena Rezo por Wilson Pereira Por sua família Rezo por todos os missionários das nossas intenções Lembro aqui de Cláudio Santos Seu Zezinho e Marta Simval Seu Tião Bino Abençoai-os, meu Senhor Fortalecei cada um na missão No terceiro mistério contemplamos A coroação de espinhos de nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós que perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Quem puder sinalizar pra mim Se está travando pra todos Dê um retorno pra nós, por favor Hoje eu vou ver lá com a empresa Que me manda a internet O que está acontecendo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Socorro, bom dia Deus te abençoe Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas Estou tentando aqui, alternando a internet O wi-fi com os dados móveis Pra ver se melhora Caso melhorar, alguém me dá o retorno Se não, vou reiniciar o roteador Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Continue rezando as Ave Marias Aí, meu bem Eu vou lá tentar reiniciar o roteador Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Isso, Maria Elza Eu estou tentando aqui Eu reiniciei Bom dia, Maria Santos Deus te abençoe Nossa Senhora passe à frente das suas causas Estamos aqui numa luta com a internet Madre Lúcia, bom dia Deus abençoe vocês Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Santa Isabel Rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia Caso tenha melhorado a internet Alguém sinalize pra nós, por favor Senhor, nessa quarta dezena Rezo por todos os trabalhadores Rezo por todos os enfermos Aliviai as suas dores, meu Senhor Rezo pelos que sofrem com a depressão Fobias Ansiedade Insônia As pessoas que sofrem de fibromialgia Que é tanta dor Dores do joelho, nas costas Dor de cabeça Quantas dores, meu Senhor Que teus filhos e filhas sofrem Dores físicas, mentais, espirituais Sede e socorro também dos agonizantes Buscai, ó Deus misericordioso No coração dos vossos filhos A dor, a tristeza, a mágoa O ódio, o desejo de vingança As aflições e sofrimentos E tome tudo em suas mãos, meu Senhor Transformai, santificai, aliviai Tu podes esvaziar corações do que não é bom E encher de vós, meu Senhor Com alegria, com paz, com cura Amém Que bom, Irene Proença disse Que está ok agora, que está melhor Exaltina disse Louvado seja Deus Vamos rezando, Deus vai providenciando Para nós No quarto mistério Contemplamos Jesus Cristo carregando a cruz Para o Calvário Que Ele mesmo nos ajude A carregar as nossas cruzes Com paciência e com amor Para valer a pena Para o caminho para o céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E rezam por nós, gratidão a vocês que sempre rezam por nós, que Deus lhes abençoe e Deus lhes retribua com muitas bênçãos. Precisamos muito mesmo de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre os heróis, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso mesmo, Marli, gratidão a Deus pela chuva, estava tão quente, tão quente, muito calor mesmo e veio uma chuva tão mansinha, somente Deus para fazer isso para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Faustinha, rogai por nós, Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós, Santa Luzia, rogai por nós, Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa quinta dezena, rogo a Deus por todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que se unem a nós em oração e aos que rezarão em um tempo oportuno, aqueles que recebem os links que vocês enviam, aos que rezam através do WhatsApp, através do YouTube, que recebem pelo mensage, quantas pessoas das comunidades rurais, lembra aquele pessoal da Fazenda Capa, Raposa do Rio Verde, de Tabuleiro, lá de Espinosa, todas as nossas comunidades aqui também, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas, que ela visite a família de vocês todas as manhãs para pedir a Jesus um vinho novo, necessário, que os anjos poderosos e nossos irmãos santos, que servis diante do trono de Deus, vindem em nosso auxílio, defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e demissão do Senhor, da nossa inveja e falta de confiança, da nossa avidez na busca da abundância, do bem-estar e da estima pública, desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas, tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos lhes pusemos e que nos impedem de ver as necessidades do nosso próximo e a miséria do nosso ambiente, porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos, gravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor, contemplai o sangue do Senhor derramado por nossa causa, contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa, contemplai em nós a imagem de Deus, desfigurada por nossos pecados, que Ele, por amor, imprimiu em nossa alma, auxiliai-nos a reconhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo, auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas, que disfarçadamente nos envolve e aflige, auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, permitindo assim que um dia nos reunamos todos, jubilosamente na eterna bem-aventurança. Amém. No quinto mistério contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas crianças, pelos idosos, pelas pessoas especiais, aos jovens desandados, meu Senhor, endireitai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esforça e a sua mulher. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, nossos irmãos, afiliados, sobrinhos, netos, cônjuges, pelo sogro, pela sogra, genro, nora, todos os membros da nossa família, que tenhamos muita união, muita paz em nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quão grande és tu, meu Senhor! Quanto que o Senhor nos proporciona todos os dias. Dai ao nosso coração, egoísta, Senhor, a gratidão. Obrigada, meu Senhor, obrigada, minha Mãe. Obrigada, Espírito Santo, pela sua luz, que nos guia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Marta Pereira, bom dia, Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. São João Maria Vianney, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, São Padre Pio de Pietriocina, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vós. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, Deus salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva, a vós suspirando e gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após a devogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó peodosa, ó doce e sempre gris de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó incomparável, Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e enrolar a vossa proteção, fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passou uma intenção aqui que eu não consegui ver. Deixa eu ver se eu consigo. Um cadeirante de 11 anos, de cadeira de rodas, por um AVC, foi algo assim. Rezo por essa intenção, eu acho que foi Maria Elza que colocou. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Pai, filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, por esse momento de oração. Gratidão por cada irmão e cada irmã que o Senhor trouxe para rezar conosco. Gratidão, meus irmãos, pela fidelidade a Deus e a Nossa Senhora. Que eles lhes recompensem por esse zelo, por esse amor, por essa fidelidade. A eles a oração. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não.